Eu tive um pesadelo e levantei do meu túmulo a tempo. A brisa do vento me trouxe mais calma. Levantei e procurei pelo meu passado que foi esquecido há um tempo atrás. No meu sonho. Sonhei que eu não tinha nascido. E não tinha tido a chance de viver um tempo atrás. Meu maior medo é que meus sonhos nunca se tornem realidade depois que eu acorde. Meu passado foi lembrado por poucos que me conheceram. Hoje grito em silêncio para que alguém possa me ouvir. Esse mesmo silêncio faz com que eu abra os olhos e enxergue o medo e a insegurança diante da escuridão. Pois com os olhos fechados me sinto mais seguro e protegido. Mas com eles abertos, em uma poça de sangue que está no jardim, vejo refletos de alguém rindo de mim. Parece que me encontro trancado em um espelho, pagando pelos meus atos quando vivo. Antes de cair no sono, ouço a sua voz ecoar em meus ouvidos, como se fosse uma harpa a tocar. Procuro pelo meu túmulo, levantei e saí sem perceber. Gostaria de sentir as suas mãos tocando meu rosto gelado. Fazer você sentir o meu rosto ferido de tanto choro que eu fiz por você. As pétalas do jardim sentiriam uma tremenda inveja de suas mãos, por serem tão delicadas. O sono me encanta e volto para o meu túmulo. Confesso que estou com medo de ter outro pesadelo. E você não estar lá. Para segurar minhas mãos. Para segurar minhas mãos.